Muito bem, terceira tentativa, terceira chamada, vamos ver se agora a gente consegue pôr o Igor aqui, vamos lá? Terceira chamada, tem gente que é insistente, né? Como vocês aqui que estão aqui comigo. Nós vamos fazer a terceira tentativa de colocar o Igor aqui, tá bom? Muito bem. Fala, Bianca, André, Colete, olá, João Carlos, nós vamos fazer mais uma tentativa de trazer o Igor aqui, vamos ver se agora vai. Já foi, Igor, já te convidei. Opa, agora foi, hein? Agora funcionou. Conseguimos, hein? Muito bem, muito bem. É porque você, sabe o que acontece? Você é um cara muito velho, se você fosse da minha geração, que é jovem, é nativa digital, você estudaria bem. Você tá com quantos anos agora? Agora eu tô com 36, Rogério. Então, esse que é o problema, cara, gente da sua idade já tem mais dificuldade, mas tá tudo bem. O importante é que você tá aqui. Porte, Porte, Engenharia e Urbanismo, essa empresa tem mais de 30 anos de mercado. Eu nasci numa região que foi muito impactada pela Porte, uma região que foi transformada pela Porte. Eu vi coisas acontecendo nesta parte da cidade de São Paulo, que é realmente há 30 anos atrás a gente não imaginaria. O Igor, eu tenho uma admiração muito grande pela Porte, porque ela faz muito parte da minha história de vida e da história dos meus filhos também, aí nessa região. Eu quero, primeiro, te agradecer muito da gente bater esse papo e, de pronto, te fazer a seguinte pergunta. Puta crise global, que não escolheu setor, não escolheu uma baita de uma crise global, que não escolheu setor ou empresa. Como o teu setor ficou afetado, querido Igor? Conta pra nós. Como é que o setor de engenharia, o setor de construção, esse específico da Porte, ficou afetado por tudo isso que tá acontecendo? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a todo mundo que tá entrando aí, agradecer o teu convite. É um prazer estar junto com vocês aqui. E esse é um momento muito delicado pra sociedade, que a gente espera que a gente possa ter aí um grande legado de aprendizado. No nosso caso, Rogério, a gente poderia dizer quase uma manufatura, porque a gente investe desde o momento da análise da região, desde o momento de identificar o que pode ser mais adequado pra que a gente possa atuar na transformação dela. E isso vai desde a área de todo o mercado imobiliário até a área mais administrativa e a área de construção. Então, a gente acaba aí transitando por vários, quase vários setores. Tem muitas empresas do nosso segmento aí que elas acabam sendo só incorporação, só construção. A gente acaba sendo uma outra parte mais focada no desenvolvimento humano, no desenvolvimento urbano. Como é que isso afetou muito da nossa área nesse momento? Respondendo a tua pergunta. Enfim, a gente acabou tendo uma paralisação, não só na parte administrativa, mas também na área de construção. Eu vejo aí como não essencial esse serviço, mas todo o segmento no que se refere à construção acabou optando por continuar trabalhando. No nosso caso, a gente optou por parar também a construção, porque a gente entende que todas essas pessoas que estão envolvidas estavam muito expostas em questão de saúde na área da construção, principalmente. Então, a gente acabou paralisando o escritório e paralisando as obras também. De maneira cautelosa, a conversar com todos os nossos fornecedores, onde a gente poderia ali fazer, de alguma maneira, o pagamento, mesmo que parcial, a esses fornecedores, para que o profissional que está na ponta pudesse, ainda assim, continuar passando por esse momento com menos dificuldade no que se refere a manter a comida na mesa de todo mundo. Então, o impacto foi bastante grande, eu acho, para todos. Mas eu acredito bastante que a gente acabou aí, a gente vai acabar passando por isso sem grandes dores. O nosso segmento, um segmento que acaba empregando muita gente. Há uma diferença, Igor, entre o que a Port fez e o que o setor de construção como um todo fez. Porque vocês decidiram ir além do que a lei permitia. Quer dizer, vocês podiam ter continuado operando e vocês tomaram essa decisão. É, precisa ter coragem para tomar essa decisão. Enquanto está todo mundo desesperado para voltar a operar, em vocês podendo, vocês optaram por não. Essa foi uma decisão de consenso entre todos os líderes da Port, como foi o processo decisório e o que moveu vocês a tomar essa decisão de, apesar de podermos, não voltaremos. É, a gente tem no nosso propósito, né? Você que é um cara desse universo de pessoas que eu admiro demais, a gente tem no nosso propósito, a gente não chama o nosso departamento de RH de RH, a gente chama de DH. Você conhece muito bem por dentro a empresa e é o desenvolvimento humano. Então, para nós, a vida está à frente de qualquer coisa e a empresa atua como tendo as pessoas como seu foco. Então, além da legislação, a gente acabou optando por paralisar o escritório e as obras. E a gente tem se planejado para retomar da mesma forma o escritório e as obras. Com quantas obras vocês estão nesse momento, Igor, e que vocês pararam? Hoje, a gente paralisou pelo menos cinco, tá? A gente tem umas que estavam em fase final de entrega, outras que estavam no começo, mas totalizando mais ou menos isso, né? A gente pode falar aí que aproximadamente quase 800 pessoas, a gente acabou sugerindo que ficassem em casa, tá? Igor, vocês têm uma coisa que, quando eu conheci, eu fiquei apaixonado, cara, que é uma expressão que, quando a gente convive com a porte, a gente ouve muito, que é a gentileza urbana. E eu sei que esse é um princípio que norteia muito do que vocês pensam e fazem. Explica um pouco o que é exatamente esse conceito da gentileza urbana e como ele impacta, na prática, o que vocês vivem e fazem. Olha, todas as ações que a gente tem na empresa, elas são norteadas pela região onde a gente atua, elas são norteadas pelas pessoas, tá? Então, quando a gente vai atuar na região que a gente está atuando agora, a gente acaba pensando como é que a gente pode impactar de forma positiva aquela região, né? Um exemplo bastante interessante, que eu acho que eu posso trazer para todos que estão assistindo, seria um parque bastante grande que existe na região onde a gente atua. A gente acabou optando por fazer um investimento nesse parque no que se refere à sua proteção, tá? Então, ele era todo murado e... Você está falando do Piquiri? Não, primeiro estou falando do Serete, que é o parque do Anália Franca. Do Serete. Conhecido como Serete. Serete na Anália Franca. Na Anália Franca. É um parque de aproximadamente 300 mil metros, para que as pessoas possam ter uma noção, é um parque para a região bastante grande. Mas hoje o parque do Ibirapuera tem aproximadamente um milhão de metros, um central parque em Nova York tem aproximadamente 5 milhões de metros. Então, no caso do Serete, ele é um parque de em torno de 300 mil metros e a gente acabou fazendo a doação de um gradil, ele era todo murado, ele tinha aí uma frequência de aproximadamente 2 mil pessoas no final de semana e ele passou a ter ali uma frequência de visitação das pessoas no final de semana que hoje já deve estar em torno de 20 mil pessoas, tá, Rogério? Só com a alteração desse muro por um gradil. O parque praticamente passou a ser descoberto por todos os moradores da região. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Fazendo uma analogia dessa intervenção urbana, que acaba sendo uma gentileza urbana, e isso se estende a todas as construções que a gente acaba trazendo para a região onde a gente atua. O impacto, a ferramenta que a gente tem hoje, que é uma empresa de desenvolvimento urbano, de incorporação, de construção, entre vários outros setores que a gente acaba atuando, as pessoas sempre tentam encaixar a gente em algum segmento que já existe. E a gente tem um pouco de dificuldade de se encaixar em algo que já existe. Mas o impacto dessas intervenções, ele é muito grande e tem que ter muita cautela, porque ele pode ser muito positivo ou muito negativo. Então, as empresas têm que atuar de maneira muito responsável. Então, esse é um bom exemplo que a gente traz, no que se refere aí o parque que eu estou citando, de algo que pode ser um movimento para o lado positivo muito grande. E isso acaba acontecendo nos residenciais, nos comerciais, nos corporativos, em várias outras frentes. Olha, eu estou aqui vendo imagem, na minha cabeça, dessa mudança. O Serete, faz algum tempo que já não moro mais nessa região, mas eu vi, eu cheguei a ver a mudança. Ele, o murado, era um muro muito alto e feio. E quando foi retirado o muro e aquilo virou uma grade, e essa grade fez o parque aparecer ali na região, foi uma coisa muito impactante. Bom, isso é, sem dúvida, ilustra muito isso que vocês falam muito de gentileza urbana, porque essa foi uma iniciativa voluntária, espontânea da PORTE. É impressionante. Igor, eu tenho estudado muito o que alguns analistas têm falado recentemente, e como nós estamos num cenário de redução de taxas de juros no mundo e no Brasil também, há uma perspectiva de que investimento em imóveis deve ser alguma coisa mais interessante do que antes, até mais interessante do que antes, num mundo em que as taxas de juros caminham para algo bastante mais baixo do que nós, brasileiros, sobretudo, nos acostumamos a experimentar. Isso sinaliza uma oportunidade maior de investimento no seu setor. Vocês trabalham estrategicamente com esse cenário, Igor? Sim. O que eu poderia dizer é que... Eu vou te dar uma noção do dia a dia que a gente acabou vivendo a partir do início da pandemia. Então, a gente teve uma população que, ainda no mês de março, a gente acabou fazendo bastante negócio, com vários níveis de imóveis e consumidor final, investidores, etc. No mês de abril, a gente percebeu que as pessoas ficaram muito assustadas, que ainda era tudo muito novo, que ainda os negócios acabaram tendo uma redução muito expressiva. Já no mês de maio, com muitas das ações que a gente acabou implementando e as pessoas começando a perceber, opa, espera aí, eu tenho... Se eu estiver com recurso, eu tenho que aplicar o recurso de alguma maneira. Ele não tem condições hoje de ficar parado com essa Selic do jeito que ela está. E o que acaba acontecendo é que eu tenho um pouco de receio no meu negócio. Então, eu já tenho aqui uma reserva separada para a liquidez que eu preciso, caso a empresa demande isso, se tratando aí de empresários. E aí, esse excedente. O que eu faço com esse excedente? Se eu tenho receio de colocar na minha empresa, se eu tenho receio do mercado imobiliário... Mercado imobiliário não, perdão. Se eu tenho receio do mercado financeiro, de todas as oscilações que ele está demonstrando nesse momento, porque o mercado financeiro acabou oscilando muito. Então, quando a gente olha as opções que as pessoas têm na mão ali de mercado financeiro, do dinheiro parado, de renda fixa, uma série de opções, ele acaba olhando para o mercado imobiliário e falando esse aqui me parece algo que me traz segurança. Isso a gente pôde observar, Rogério, em muitos dos momentos onde a sociedade teve instabilidade, em pós-guerra, em momentos de incertezas, de que todos acabaram optando para ir para o imóvel. E somando a esse fator da taxa selic estar tão baixa, dos financiamentos estarem tão atraentes, a gente já teve um mês de maio de um volume de negociações próximo aos nossos melhores meses do ano passado, que foi um ano muito positivo para o setor. Que legal, que legal. O Igor, eu tenho uma pergunta para te fazer, que ela é um exercício de reflexão estratégica sem muita certeza de nada aqui, mas eu queria convidar você para essa reflexão. Tem muita gente que olha para aquilo que deve acontecer com as empresas no sentido de que elas esticarão por um bom tempo a história do trabalho remoto. Algumas empresas estão esticando isso até dezembro e algumas estão incorporando a história do home office nos seus modelos de trabalho de um jeito bastante longeiro. Alguns analistas dizem, se a história do home office se tornar um protocolo mais presente, definitivo em algumas empresas, e bem mais presente do que antes, isso vai estimular uma saída das pessoas das grandes cidades. Porque nas grandes cidades o custo de morar é mais caro, isso levaria as pessoas para cidades menores e vivendo em cidades pequenas, com o custo de viver menor e de lá trabalhando remotamente. Como é que você, que é um especialista dessa área, olha isso e o impacto que isso pode causar na engenharia, no planejamento urbano? Como é que você e a porte eventualmente refletiriam estrategicamente sobre isso? Olha, eu acho que esse tema é delicioso da gente conversar aqui, porque ele fala muito sobre comportamento e o impacto todo desse momento. Então, eu acho que tem muitas pessoas refletindo e falando a respeito disso. A gente está avaliando tudo isso com muita cautela, porque eu percebo que é de uma ansiedade bastante grande de muitas das pessoas, que a gente chegue a conclusões muito fortes e disruptivas. E o que eu acho que tem que ser disruptivo nesse momento tem que ser a reflexão. Não vejo essa grande mudança de uma hora para outra, assim, rapidamente. A gente vai ter que ir analisando, avaliando. Eu concordo nesse ponto de que a gente vai ter mais home office, eu concordo que as tecnologias de todo esse universo online para as reuniões, ela vai crescer muito e eu acho que tem que crescer bastante. Isso é positivo para o desenvolvimento de muitas das regiões que não as principais cidades que hoje nós já temos. Eu concordo, sim. Mas eu acho que a gente tem que ter cautela com uma euforia momentânea. Eu percebo muitas pessoas que eu converso falando vou mudar em definitivo para o interior, para o litoral, etc. E quando a gente sai de uma grande cidade, a gente não abre mão só da coisa ruim da cidade, do trânsito, do estresse. A gente abre mão também das coisas boas que as cidades nos oferecem, desse contato com as pessoas, de toda a infraestrutura, da saúde, de todo esse universo que a gente tem da gastronomia, do entretenimento. Isso pode, sim, se desenvolver em outras regiões, mas é algo que, no que se refere a imóveis, são ciclos muito longos. Então, a gente tenta tudo isso e avaliando momento a momento. Eu acho que o ser humano, falando de uma forma muito simples, ele é um bicho sociável. Ele é um bicho que o ser humano precisa de outro ser humano. Então, a gente está tendo exemplos de outros países que já nesse momento, e tem exemplos de outras pandemias passadas que, quando tudo isso mudou, algumas coisas ficam e outras voltam a ser exatamente da mesma forma. Então, é mais ou menos isso que a gente enxerga de uma maneira conceitual. A gente está atento a tudo isso, mas eu acho que a gente não vai ter grandes mudanças. Eu vejo que o mercado corporativo, onde você já tem um equilíbrio ou um excesso de oferta diária para trabalho, ele vai sofrer alguns ajustes, ao meu ver. E quando a gente tem regiões onde é a região, no caso que nós atuamos, que é a região leste da cidade, reforçando para todos aí que já nos conhecem e falando um pouco mais para as pessoas que ainda não nos conhecem, é uma região da cidade onde é, predominantemente, uma região dormitória, onde as pessoas moram, mas que falta de tudo. Falta ensino, entretenimento, falta essa área do corporativo, do trabalho, de serviços, está crescendo bastante. Então, a gente vem atuando e acredita muito que o que a gente vai trazer para a região, mesmo com as mudanças que estão ocorrendo nesse momento, ainda assim, a demanda é existente, ela existe. Bom, pessoal, eu agradeço a todos que estão aqui participando conosco para dizer para vocês que eu tenho batido os olhos em tudo que vocês estão escrevendo. Superobrigado pela participação. Aliás, a Letícia é uma aluna e gordinha de arquitetura. ela diz que está fazendo o trabalho dela na faculdade sobre o eixo platino e está pedindo estágio aqui para você. Já tem um pedido de estágio aqui. Por favor, manda um currículo para a gente. Olha, então, Letícia, não perde essa oportunidade. Manda e-mail para a porta e diz que você participou da live aqui. Pelo menos peça para dar uma olhada no seu currículo, viu? O Clark mandou uma pergunta aqui para você, Igor, que é como você vê o papel do corretor de imóveis pós-pandemia. Essa foi a pergunta dele. Deve ser a pergunta de outros colegas. Vamos aproveitar e falar um pouquinho disso. Como é que você enxerga o papel do corretor da hora avante, Igor? Eu acho que em todos os setores, os intermediários, eles vêm sendo colocados à prova. E esse é um momento que ele, de fato, acelera esse processo. E eu acho, assim, tudo que a gente tem observado é que esse profissional, que a gente brinca num linguajar simples, de que ele é um folheto ambulante, de que ele chega para o cliente e ele fala assim, o produto tem isso, faz aquilo, o acabamento é esse, o preço é esse. Esse profissional que foca em ter esse tipo de informações, ele realmente deve sofrer um bocado nos anos à frente. Porque essas informações é de conhecimento de todos, que elas estão online. O YouTube é uma ferramenta muito utilizada. Eu, particularmente, utilizo bastante para a gente pesquisar, entrar no detalhe, nesse processo, na jornada de compra, de pesquisa de qualquer tipo de produto. Então, o cliente, quando ele chega, ele já chega sabendo muito. Então, a gente entende, a gente sugere, a gente treina o nosso time interno e também o nosso relacionamento externo, que a gente tem um relacionamento maravilhoso com todas as imobiliárias e corretoras, que esses profissionais, eles têm cada vez mais que se especializarem em termos de consultoria, de entrar no detalhe, de sair muito do acho e entrar mais nas informações que são realmente relevantes, que fazem a diferença na ponta para o cliente. E, novamente, esse contato humano, na hora de segurar na mão e assinar o negócio ali, principalmente no que se refere ao consumidor final, ele é essencial na tomada de decisão. Então, eu não acredito que esses profissionais venham a não existir, mas eu acredito muito numa transformação bastante grande e que esse profissional, que é o folheto ambulante, ele vai deixar sim de existir. Esse outro consultor mais especialista, no médio, no prazo, eu não acredito, não. Sim, faz sentido. E, na realidade, vários tipos de serviços, vocações, elas terão que fazer uma revisão, em alguma medida, da sua proposta de valor, mas, óbvio, continuarão existindo, mas com algum grau de reinvenção. E eu sei que vocês têm muita parceria com muitos desses profissionais, né, Igor? Igor, eu queria muito te dizer que quando eu morava no Tatuapé, eu tive um problema com a porte danada. Eu vou te dizer qual era. Eu comprei um apartamento, né, e era um apartamento legal, mas, com o tempo, os meus filhos foram crescendo e começaram a visitar as casas dos amigos. E muitos moravam num porte. Cara, aí eles comparavam o apartamento onde eu morava com um porte. E isso, essa comparação quebrou as minhas pernas. Para quem não é da região, as obras da porte no Anália Franco são coisas de você realmente parar na rua e ficar com o pescoço levantado e babando. são verdadeiras obras de arte, são profundamente impactantes e geram esse desejo, porque a porte se tornou um símbolo de status, de sofisticação, de elegância, de extremo, extremo bom gosto. Quantas vezes eu já não li matérias aqui dizendo que o Anália Franco se tornou uma referência de autoestilo e autopadrão e óbvio que isso tem a assinatura da porte. Agora, será que seres humanos mais normais como eu podem ter um porte agora ou ainda é preciso ser alguém profundamente acima da média para ter um porte, Igor? Olha, a gente, a empresa cresceu muito com a região e a região com a empresa. A gente é mais uma entre várias empresas que contribuíram muito para o desenvolvimento e crescimento e crescimento da região onde a gente atua, que é a região leste de São Paulo. Uma região que eu acho importante a gente ressaltar para as pessoas que a gente acaba não tendo esse contato no dia a dia, que ela é maior do que muitos dos países. O Uruguai hoje tem menos de 4 milhões de habitantes e a região leste tem em torno de 4 milhões e meio de habitantes. Então, é uma população bastante grande e uma população carente de todo tipo de serviço, entretenimento, como já falamos aqui de várias naturezas. Então, voltando à tua pergunta, Rogério, a gente cresceu pautado nesse universo do alto padrão, de produtos em torno de 180, 200, 300, 400, até 600 metros quadrados. Por quê? Não porque a gente entendia que era bacana fazer esse tipo de produto, mas porque a gente entendia que o impacto para a região, fazendo com que as famílias pudessem morar nesses produtos, ele era determinante. O que eu quero dizer com isso? Muitas das famílias que estavam prosperando financeiramente na região, elas estavam deixando a região. Olha, eu estou procurando não só mais uma infraestrutura de um modo geral melhor, mas um local melhor para morar e muitos desses imóveis eles não encontravam ali na região e as empresas, não só a nossa, mas algumas outras, começamos a fazer para que a gente pudesse reter essas famílias na região. O que a gente começou a observar é que a gente conseguiu reter muitas dessas famílias na região com esse tipo de atuação de quase uma gentileza urbana na região e aí o que acabou acontecendo é que os filhos dessas famílias eles estavam então agora, vamos colocar a minha geração aí nessa faixa de 30 e poucos anos ou a geração de 20 e poucos anos agora, a gente acaba acaba perdendo essa geração. Por quê? Porque quanto mais ele se qualifica, quanto mais ele estuda e o ensino qualificado em maioria ele ainda não existe na região, ele existe pouco na região, ele acaba deixando a região quando ele encontra o emprego qualificado porque o emprego qualificado também não está na região. Então a gente acaba aí tendo um êxodo cultural que a gente chama. Então baseado nessas análises que a gente foi fazendo, a gente começou a investir em vários outros produtos além desse residencial de alto padrão. Então a gente começou a investir primeiramente no corporativo, no andar corporativo para as empresas, que é um tipo de produto que não existe na região. Só que junto com esse produto corporativo para as empresas, você precisa de uma série de outros produtos para esse ecossistema funcionar. E um desses produtos para esse ecossistema funcionar é o residencial pequeno, é o residencial de 20, de 30, de 40 metros quadrados para essa geração que busca o emprego qualificado, que busca estar próximo do trabalho e que nesse momento respondendo a tua pergunta é sim possível a gente acabar fazendo um negócio num patamar de investimento muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas anteriormente. E a gente não pretende parar só por aí. A gente pretende cada vez que a região demanda algum tipo de atuação, a gente possa atuar em uma outra frente. Seja isso nesse tipo de produto de 20, 30, 40, mais quadrados no estúdio ou seja futuramente atuando em produtos que possam ser até populares caso isso seja necessário. Por quê? Porque a gente entende que a empresa tem que atuar sob a demanda e isso pode ser aplicado a essa expertise de analisar uma região, entender suas necessidades profundas. não só em termos de inteligência de mercado porque isso muitas das empresas fazem, mas entender as suas necessidades em termos de população, de migração, de criminalidade, em termos de necessidade de ensino, de entretenimento, de saúde. Nós, muitas pessoas já sabem, a gente teve a oportunidade de não só construir o Hospital São Luís na região do Tatuapé, na região leste, mas a gente procurou ali encontrar o terreno, fazer o estudo todo de pesquisas e encontrar o operador que por acaso acabou sendo São Luís mas poderia ter sido algum outro porque a saúde com um pouco mais de qualidade ela não existia também é muito disso. Eu gostaria de convidar a todos a conhecer cada vez mais a nossa atuação de modo geral. Essa história do São Luís foi uma coisa impactante porque os moradores desta região estavam acostumados a entrar no carro atravessar a Rádio Leste sempre que precisava de hospital e a iniciativa da porte isso que é impressionante foi uma iniciativa da porte em saber que a região precisava de um hospital deste porte deste padrão e se mobilizar definiu São Luís vai estar aqui e aí depois o São Luís foi para lá essa é uma coisa realmente de gentileza com a região você vê só eu fui perguntar se dava para eu ter um porte tem um monte de gente já aqui me oferecendo liga para mim eu tenho um para você o Rose Imóvel já disse assim só me ligar que eu tenho um aqui para você o mestre João escreveu aqui dizendo que trabalhou muito tempo na porte um monte de gente passou aqui sinalizando que tem orgulho de ser porte super obrigado a Elisa Forucho minha amiga passou aqui para dar um oi também super obrigado obrigado turma de vocês estarem conosco aqui o Igor tem um projeto que é um projeto muito muito impactante quando eu compreendi que é o Eixo Platina todo projeto do Eixo Platina fala desse projeto da visão de futuro que vocês têm para a região e o impacto que vocês vão causar do ponto de vista urbano nessa região com o projeto Platina com o Eixo Platina da forma mais simples para depois eu ir elaborando um pouco mais a forma mais simples é assim a gente pretendia fazer uma mudança muito grande na região mas isso não era possível em um único terreno a gente teria aí que fazer uma aquisição de vários terrenos para que a gente pudesse promover toda essa transformação então o Eixo Platina ele não é um projeto numa única área acho que isso é importante para que todos compreendam o negócio e ele é um projeto que está em vários terrenos mas o nascimento dele se deu muito por coisas que eu já fui explicando para vocês aqui a gente começou a analisar a região não só em termos de necessidade de produto mas como é que este produto que a gente colocaria na região teria o impacto depois que ele estivesse pronto nós observamos muitas outras empresas do segmento de incorporação e construção que buscam fazer análises basicamente de inteligência de mercado para entender qual é a demanda daquela região de produto e o que vende bem mas a gente não percebe muitas dessas empresas muito interessadas em compreender qual é o impacto desse produto depois que ele está pronto então essa questão de analisar a mudança das famílias que estavam crescendo financeiramente a mudança desses jovens que quanto mais eles estudam mais eles acabam saindo da região todas essas análises a gente se aprofunda e o eixo platina ele é uma vontade nossa que ela ela está sendo colocada de uma maneira a gente passa ele com grandiosidade mas ele é um projeto a princípio ainda pequeno perto do que a gente ainda pretende fazer tá a gente tinha a intenção inicial de fazer um grande plano de bairro uma transformação não só no Tatuapé mas em toda a região leste e seus bairros vizinhos a gente começou a perceber que isso iria demandar um esforço tão grande que ia ser difícil e demorado de colocar em prática então a gente falou bom então vamos pensar nisso de uma maneira um pouco menor para que depois a hora que der certo a gente possa replicar isso para o restante da região leste ou eventualmente para outras regiões da cidade hoje se a gente analisar a região norte por exemplo ela teria todas as vocações para que o que o eixo platina está desenvolvendo para a região leste possa ser desenvolvido na região norte então o eixo platina ele nada mais é do que uma grande intervenção urbana onde ele traz todas as necessidades da região de demanda não só para o que precisa mas também para o que a gente entende que vai trazer impacto futuro para a região para a sua transformação então ele traz produtos para empresas ele traz produtos onde a gente vai ter uma parceria com faculdades a gente vai ter outro hospital isso eu já posso falar agora a gente vai fazer além do São Luís que a gente já fez um AC Camargo que legal é muito bacana isso e dentro das nossas aí vai o foco na oncologia e dentro das nossas pesquisas uma série de outras necessidades a gente percebeu então a gente vai trazer também para ele um grande centro de convenções salas de cinema um universo de varejo para complementar os shoppings que já existem e esse mundo do residencial pequeno que já existe em grande escala em outras regiões mas que ainda assim não existe na necessidade atual da região leste isso é um todo geral eu não quero ficar entrando em cada produto em cada detalhe maravilhoso mas por exemplo o mercado de hoteleiro que é um mercado super interessante ele tem hoje na cidade de São Paulo em torno de 35 mil quartos o total é até de 55 mil mas o mercado hoteleiro gosta de monitorar 35 mil quartos que é o que tem mais qualidade e ele entende como um benchmark interessante ali na região leste com toda essa transformação do eixo platina a gente possui 550 quartos imagina Rogério 35 mil quartos na cidade 550 quartos apenas naquela região toda ali do Tatuapé dentro das pesquisas que fizemos nós já vamos trazer mais dois hotéis um deles já está em construção e o outro vai ser feito muito em breve e sempre fazendo análises de que tipo de hotel é necessário para a região e aí conforme a gente vai conversando mais com as pessoas a gente vai dando mais detalhes em relação a isso mas para finalizar além de tudo isso o eixo platina também vai fazer intervenções no espaço público privilegiando mais o pedestre tentando reduzir a circulação de veículos e ele está localizado numa extensão ali entre o Metro Carrão Belém e Tatuapé entre vários empreendimentos que vão ser colocados paralelo à Rádio Auleste e que vão ali novamente ter o foco no que seria evitar grandes deslocamentos fazer com que as pessoas possam morar e trabalhar próximo e ter o entretenimento serviço saúde ensino tudo no mesmo ecossistema é basicamente isso vai ser um negócio espetacular isso isso é espetacular o eixo platina é espetacular Luiz aqui está lembrando fora o teatro que será imantado também bom isso é uma conversa aproximadamente 1.500 pessoas que a gente já tem a parceria fechada com o pessoal que opera o Teatro Bourbon aqui do do Bradesco ali no shopping Bourbon e acho que isso vai ser muito bom para a região que eu vejo ter uma vontade de crescer esse entretenimento e a cultura mas que a gente precisa dar um empurrãozinho que quando a gente olha só para os números em relação a viabilidade a questões do capital e financeiras essa conta ela é bem apertada mas a gente acha que no contexto geral isso tem que caber a gente tem que fazer um investimento um incentivo à cultura que espetacular nós estamos chegando na reta final aqui do papo com o Igor Igor para quem é investidor fala para quem é investidor como é que o que você tem a dizer para quem é investidor em relação ao eixo platina olha para o investidor o que eu queria colocar é assim quando a gente tem um negócio que ele tem um propósito muito embasado de que a gente entende ali que a oferta e a demanda a gente tem uma oportunidade que pode ser interessante não só como retorno financeiro mas para impactar definitivamente na vida de muitas das pessoas que aquilo tem um sentido real e tem um sentido no longo prazo é inevitável que isso acabe trazendo um retorno Rogério então quando vocês forem analisar nesse setor que seja aí qualquer região os imóveis tentem entender não só o comportamento desse produto em termos de oferta e demanda antes mas o depois que é algo que a gente bate bastante nessa tecla se aquilo é realmente útil para a região e que quando ele estiver pronto ele vai ser necessário isso vai te trazer um retorno sem sombra de dúvida então no detalhe falando aí sobre preço retorno locação taxas isso a gente consegue falar um a um no tete a tete mas de um modo geral quando você tem algo que é realmente útil para a sociedade aquilo vai trazer um retorno sem sombra de dúvida para todos querido Fabinho estou te vendo aí que bom que você está aí Igor para aqueles empreendedores e executivos que ainda acham que cultura organizacional que uma empresa ter propósito ter valores ou é frescura e perda de tempo ou é só um plano de marketing ou é só um slogan e não a essência de um DNA verdadeiro o que você tem a dizer sobre o quanto que a cultura realmente pode ser vantagem competitiva e uma força propulsora enorme da organização eu acho que cada ano que passa Rogério se a organização não tiver isso na essência ela está fadada a deixar de existir ela tem de fato ter a sua função social muito clara e se ela fica olhando isso como basicamente marketing ela pode deixar de existir e aí sem querer puxar muito a sardinha para o teu lado eu o convido a lhe conhecer porque a gente depois que te conheceu conseguiu juntar toda a nossa vontade de propósito e colocar isso em prática juntos eu queria te agradecer mais uma vez é aporte é um case um case raro e muito valioso que eu trago na minha experiência profissional minha última pergunta e aí eu passo para você fazer o teu encerramento quando alunos souberam eu tenho uma ligação muito forte com o movimento de empresa júnior no Brasil e quando os alunos souberam que eu falaria com a porte alguns me escreveram e basicamente apesar de serem perguntas diferentes Igor elas traziam mais ou menos a seguinte reflexão como é que a porte enxerga que as áreas comuns daqui para frente dos empreendimentos de vocês ficaram impactadas tendo uma regra tão presente neste momento das nossas vidas de distanciamento de isolamento em que medida a arquitetura e a engenharia nos espaços comuns dos empreendimentos de vocês ficaram impactadas por isso que vivemos agora Igor se é que você tem como responder isso nesse momento eu acho difícil essa resposta sinceramente Rogério eu acho que a gente tentar entender um pouco do futuro tá o que eu posso dizer é que cada vez mais eu percebo que o ser humano ele é ele é um bicho sociável ele precisa do contato humano quando a gente começa a olhar para essa persona que é esse novo jovem cada vez mais ele acaba optando por morar em espaços menores e ter o convívio social nas áreas do condomínio e preservar e valorizar e dar tanto valor para essas regiões que é difícil a gente muitas das vezes mensurar eu estava falando outro dia com o nosso time que muita gente gosta de falar sobre valor de metro quadrado e tem uma terminologia que eu não sei se você conhece deve conhecer muito bem que a gente chama no mercado corporativo de área boma que é toda essa área que tem além da área do carpete você trabalhou muito com a RH conhece isso muito bem então que é a área que vai além de onde está o nosso espaço de trabalho no residencial as pessoas acabam não fazendo muito essa conta qual é a área além do meu apartamento toda essa área comum e mesmo só somando essa área como é que isso impacta no meu dia a dia então a gente começou a conversar sobre conversarmos cada vez mais com o cliente explicando o impacto dessa área comum na vida dessas pessoas que acabam optando por morar num espaço pequeno comer e dormir naquele ambiente ali e depois conviver a maior parte do tempo nestas áreas comuns é claro nesse momento a gente está aqui vivendo cerceamento destas áreas e isso tem sido um grande desafio principalmente para quem mora em espaços muito pequenos mas eu tenho certeza que com muita cautela e pouco a pouco a gente vai retomar a utilização de todas elas e vai poder ter o prazer de muitas das vezes como eu vi já em muitos vídeos e pude ver prédios nossos as pessoas convivendo se reunindo tocando um violão cantando juntos e convivendo que eu acho que o ser humano gosta muito disso É isso aí meu querido Igor você vê depois só eu falar da turma de empresa júnior eles começaram a escrever aqui eu fui o fundador da primeira empresa júnior do Brasil tenho o maior orgulho de fazer parte desse movimento de ser ex-empresário júnior e sei que esses meninos que passam por empresa júnior são diferenciados então presta sempre atenção no currículo deles quando eles foram de empresa júnior olha com outros olhos Igor tenho uma enorme admiração por você por todos os colegas da porte que eu conheci tão bem por uma empresa profundamente desesperadamente humana ela tenta de tudo você sabe que há dois tipos de empresa eu tenho resumido algumas que acreditam que dá para fazer mais ou menos e outras que tentam a perfeição a porte seguramente está nesse segundo grupo vocês não são uma empresa perfeita porque isso não existe mas que vocês tentam vocês tentam isso eu testemunhei tenho uma admiração enorme por vocês e realmente uma gratidão como morador que fui tanto tempo eu nasci na ZV de Soares eu nasci no Tatuapé então eu tenho uma gratidão muito grande pela transformação profunda que vocês fizeram na região onde eu nasci querido Igor para as pessoas que te acompanharam até agora que ficaram aqui até agora tua mensagem final para a turma o que eu queria dizer aproveitando esse momento que a gente está vivendo hoje saindo um pouco fora de todo esse papo de empresa e de universo imobiliário e de desenvolvimento urbano é focar no desenvolvimento humano que a gente possa todos como sociedade olhar para esse momento e levar um legado de tudo isso levar aprendizado de solidariedade aprendizado de todo tipo que a gente possa entender que nós somos pessoas que a gente não consegue viver em separado gente não dá para falar assim não vamos morar lá o outro vai morar lá não vamos querer saber não tem como isso né Rogério então o que eu torço e o que eu espero é que a gente possa ter um grande legado de aprendizado de solidariedade como sociedade nesse momento eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar independente no nosso caso de empresa a gente vai fazer um trabalho bastante grande para continuar trabalhando nesse sentido muito bem querido Igor super obrigado parabéns por tudo que vocês fizeram nesses mais de 30 anos pelo planejamento urbano pelo urbanismo mas sobretudo pelo urbanismo cheio de humanidade que é a marca registrada de vocês a vocês que ficaram conosco muito obrigado que vocês aproveitem muito bem o resto da noite essa live fica gravada Igor lá no IGTV portanto a vocês que tem amigos que não conseguiram estar aqui ao vivo conosco divulguem para acompanhar a gravação no IGTV um abraço carinhoso Igor um abraço carinhoso a todo mundo forte que esteve aqui com a gente tchau obrigado um abraço gente gente Obrigado.